Música Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina López Armento e a Terça Neha Teten, Deputado do CNRT, Nebe Magda Downey, Parlamento Nacional Procesa Atu Perde Mandato, e a competência atuhal o recurso, Sura Rússi Lóron Nebe, sira submete a carta de justificação da mesa do Parlamento Nacional. Apoio ou lá, aprovo o recurso, deputado Sura Rússi Lóron Votação. Votação da sira ne recurso. Mas, prazo dez dias, né? E a dez dias, né? Se sira lá o recurso, significa, Sura Mós aceita o perda de mandato, Nebe, mesa, invoca a sira. Depois, se dez dias, né? E a votação por escrutínio secreto, né? Deputado Sura a favor, pra perda de mandato, significa, Sura lá com o mandato. Mas, bem, deputada da CNRT, Carmelita Caetano Moniz, explica, deputado Sura, se dá o recurso, tam, batou a dão, né? Mesa, se dá o que for resposta, pra carta de justificação, né? Antes, né? Sura apresenta. E a me foi na resposta da Sura, agora a Sura tem que reunir pela fala. A resposta não é que a me foi. Sura tem que ler, Sura tem que analisar, Sura tem que estudar. Hareba leis, Hareba constituição da república, Hareba procedimento, Hareba regimento, Hareba estatuto dos deputados outros. Sura haré. Se Sura concorda, há minha resposta, então Sura lá decide. Sura decide, cata, processo, né? Ramataona. Sura lá continua, continua, toma a decisão. Ou Sura indefé, Sura decide, cata, há minha razão. Mas Sura diz, cata, Sura lá simu, há minha razão. Então, Sura tem que reunir, tomar a decisão, e da cata, Sura, hala, perde de mandato, expulsa, hala expulsão, mas a me não é. Sura decide, Sura notifica, fala, a me, quando a decisão, não é, que a mesa decide, não é. Mesa decide, notifica a me, a me, cai a decisão, se a mesa não é, a me simu. Conta o senhor, não é, mas a me usa o senhor, não é, o recurso da plenária. Agora, a me cai a base, a mesa, se a mesa, se a decisão, não é, a me simu. Foi na leste, o Parlamento Nacional, fote a decisão, de processo a perda de mandato, para deputado bancado da CNRT, Sanulo Resinen, mais bem, se a plenária, e a terça-semana, a mesa do Parlamento Nacional, pronuncia o deputado Arangnoe, exclui o processo de referência, também a justificação de Beforte, durante a ausência e a plenária. Adera do Semenis, Zemiro Santos, Jemen.